Nós não temos o que esconder, nós não temos o que esconder, não beneficiamos ninguém. O lobby da mineração chegou ao coração de Minas. Chegou ao coração de Belo Horizonte. Oito conselheiros do COPAN decidem votar essa matéria às três horas da manhã do sábado. Estava todo mundo dormindo quando eles fazem uma coisa dessa. A análise e avaliação em tempo recorde acelerado. Nós não temos o que esconder. Foi uma decisão que saiu durante a madrugada. Todos os representantes do governo do estado, do governo de Minas, votaram a favor da exploração da Serra do Curral. Por que eles têm tanta pressa em aprovar isso às três horas da manhã? Tem alguma coisa na surdina que o governo do estado está fazendo? Não se justifica a qualquer preço, a qualquer valor, a qualquer vio metal destruir aquilo que é absolutamente história de Belo Horizonte. É um grande tesouro que a gente tem. Não temos rabo preso com ninguém.